Bom, aqui nós estamos já preparando, já foi impermeabilizado, foi feito o teste hidrométrico e nós estamos agora, vamos fazer a distribuição das mangueiras. Por que se usa mangueira na fonte? Porque estamos trabalhando sobre a impermeabilização já testada. Porque se não estivesse trabalhando sobre a impermeabilização, nós não poderíamos trabalhar com mangueira, porque ela daria vazamento na obra. Desses 16 pontos aqui em volta, 2 pontos não passaram no teste. Então nós fizemos o seguinte, é feita essa cuba aí, feito com tijolo, uma massa fraca, e por dentro é impermeabilizado, em dois pontos, nesse e nesse aqui. Qual que é a ideia? O impermeabilizante vai secar e nós vamos encher com água, por que? Para testar só esse ponto, não há necessidade de você encher 20, 30 mil litros, basta você fazer o teste local. Aí nesse caso, nós vamos encher com água essa cuba e observar aqui pelo lado de fora, se o vazamento volta. Então, aprovado a impermeabilização, não vazando, nós vamos simplesmente tirar esses tijolinhos aí e manter a impermeabilização da cuba, do piso e da parede, né? Porque o que nos interessa é em volta desse cano, ali que é o ponto fraco. Então a gente encher aqui com água, faz o teste local, dispensando então colocar água em toda a fonte de novo. porque a fonte toda foi aprovada, ou seja, não apareceu vazamento pelo lado de fora. Ok? Foi só esses dois pontos aqui. E a forma de resolver isso aí é fazendo essa cuba. É uma cuba localizada exatamente onde deu o problema de vazamento. Ok? Que depois vocês vão ver que nós vamos tirar ela. Por isso que se faz com massa branca. Tá? Pra ficar fácil remover. Ok? Então vamos dar segmento à obra aí.